olá pessoal a gente aqui de novo é hoje resolvi gravar esse vídeo aqui para agradecer a os mais de mil inscritos é desde lá do começo gente é acho que faz oito meses que eu fiz esse canal foi tanta da gente mangando de mim que teve o primeiro vídeo meu foi plantando um foi plantando alface foi que teve teve ter lá uma comédia lá que ele perguntou lá que era adubo sabe porque aqui ficava muito bonito aí eu peguei lá disse que era que era tudo com medo que o adubo era merda que não é o cocô do gado né que é o adubo né só os trumos aí dentro daquele vídeo lá e começou a história desse canal aí os pessoal botaram tudo para mangá porque estava gravando o vídeo começou lá com o venício lá que a gente fez aquela pegadinha lá com o venício lá cortando foi aí eu passei dois meses sem que sem postar nada desgostou que o pessoal botar tudo para mangá aí depois de dois meses eu comecei gravando os videozinhos aí eu fui gravar manhinha foi o primeiro vídeo não foi manhã aqui nas plantas aí depois fui gravar outro de novo aí começou foi ficamos gravando com manhinha e agora o canal tá subindo subindo de inscrito e crescendo um pouquinho né esperamos que né manhã pega o avião cresça mais ainda né mais ainda se Deus quiser agradecemos a todos vocês e vai lá amanhã pronto aí a gente agradece a todos vocês que se inscreveram que deram like e comentam que estão comentando todos eles muito obrigado a todos do o primeiro até o último agora e a gente vai gravar novamente vai subir vai subir vai subir que nada para Deus é custoso já chegou até aqui daqui para frente vai a subir mais ainda e eu agradeço a vocês muda mensagem que você está mandando agradeço a vocês por tudo pelo carinho que você tá tendo com a gente na internet na internet e agradeço a todos e muito obrigado que vocês estão dizendo e estão falando comentando com a gente é porque também mas eu vou dizer uma coisa a pessoa pobre né não tem muita gente não tem um computador para editar vídeo eu comecei com aquele celular velho só gravava três quatro minutos três quatro minutos quando gravava dava pane nele lá e não pegava mais mas nada para Deus é custoso mas quem tem seu sonho nunca desista não você você não é gentilinho você é um filho muito bom nada para Deus é custoso quem sabe que um dia você tem né a sua maquinazinha para você tirar suas fotos botar na internet tudo gravar vídeo tudo quem sabe você tem um celular agora meu sonho é ter uma máquina né eu acredito que é uma filmadora quem sabe que daqui para frente Jesus vai lhe proteger você vai ter uma coisa melhor ainda para você gravar mais a gente e gravar mais todos a sua história de vida a minha história de vida e eu tenho vontade também que esse canal crescer mesmo sabe o que pegar a pessoa assim que nem a gente foi lá no sítio não foi crede nós vimos lá no sítio lá os pobrezinhos lá a gente de domingo lá a gente chegou lá na casa lá dele lá comendo um cuscuz puro de domingo manhã não foi crede sem um pingo de carne no prato aí uns correu o outro ficou na sala lá né os bichinhos né que tezinha ele fez aquela sexta básica e deu lá aí meu sonho é isso aí fazer isso aí para o pessoal não é só para mim não para ajudar o pessoal também né é aí então gente é isso aí a gente queria agradecer muito a vocês mesmo é e que domingo vem a comemoração lá no sítio aí domingo a gente vai para o sítio a gente vai contar a história de vida um pouquinho da minha história de vida que eu passei no sítio e vai contar tudo direitinho e muito obrigado agradeço a vocês todos pelo que vocês as mensagens que vocês mandaram e a todos que falaram e espero já me esquecendo já é e também gente é tem um canal da minha esposa jose flor ela tá começando agora se vocês quiserem dar uma passadinha lá no canal dela conferir lá a gente já fica agradecido né manhã é até o próximo vídeo e continue comentando se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo até o próximo vídeo